Então pessoal, aqui eu já comecei a... Eu entrava a polícia, eu tenho que buscar o estado Da delegacia Ali eu troquei uma ideia com o policial, o policial me reconheceu E veio falar comigo Ô, tu não era policial, Dudu, o que aconteceu? Daí quando eu falo o áudio não sai Mas daí eu tava falando pra ele que eu fui expulso da corporação, não sei o que Daí o cara veio outro se meter também e falar Mas eles não sabiam que eu ia fazer uma trollagem com eles Ah, tô ligado, pode não, pô, tá ligado? Aqui é o palo, seu boneco! O cara vira a polícia e entra pra bagunçar na DP Aqui é o palo, seu boneco! Eu falo o seu polícia, aqui é o palo, seu polícia! Na minha garupa tem uma mulher bandida! Na minha garupa tem uma mulher bandida! Na minha garupa tem uma mulher bandida! Daí aqui pessoal, eu saí correndo, mas eu vou entrar na DP de novo E vou colocar a música mais uma vez Só que eles já tão louco atrás de mim, entendeu? Eu fui aí, eu entrei no carro, mas nenhum policial tava me seguindo Ah, eu tinha deixado o carro aí, o carro sumiu Mas eu voltei pra DP, toquei mais uma vez a música E vazei! Vocês ficam olhando aí o vídeo, foi muito legal Os policiais, eles ficam brabo Vêm atrás e metem arma de choque A hora que eles metem arma de choque Se o choque pegar em você, você cai Então eu tive que correr e vazar Aí ó Aí nós vai entrar de novo, entramos Então fale-se logo lá, que você vai ser o primeiro Então eu não queria... Eu esperei chegar lá perto dele Ah É, gato, rápido Tá ok Voltei Aqui eu falo, seu bonita! Aqui eu falo, seu bonita! Aqui eu falo, seu bonita! Pra minha garupa tem uma mulher bandida! Pra minha garupa tem uma mulher bandida! Aqui eu falo, seu bonita! 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 E aí, vocês podem entender que eu já saí correndo no gás, mas eu não, não, não. Foi correndo, eu queria pegar um cara pra me ajudar aí no meio da rua, pra me fugir de fuga, mas não deu certo, né. Como vocês podem ver, eu consegui escapar por pouco. E conseguimos escapar por pouco, o policial não veio de atrás, ele não veio, ele não sabia pra que lado que eu tinha corrido da delegacia, se por pela frente ou por trás.